Coronavírus, espírito do mal, demônios se alimentando de energia mental Fazendo acontecendo, querendo destruir, o Brasil tá na lista Foda-se daí, fim dos tempos chegando, você pode crer apocalipse Todo mundo vai ver, quem viver assim tá vendo, quem morrer já sobe Bolsa tá ligado, também se envolve, demônio destruindo Um mundão aqui no freestyling, fazendo acontecendo Já tô no baile, falando a realidade, para o povão Brasil já destruído, só uma função, coronavírus Artificialmente destruindo, toda minha gente Bolsa tá ligado, assim já no mundão Coronavírus, dono da situação Filhos, tempos chegando, demônios, anjos caídos Satanicado, todo mundo envolvido Coronavírus, espírito do mal, demônio alimentando de energia mental Energia mental Energia mental